Presta atenção na notícia de que servidores do IFPB decidiram em Assembleia entrar em greve para poder cobrar e reajuste nos salários. Com isso, as aulas do Instituto serão completamente paralisadas já a partir agora desse mês de junho. Charles Moraes é quem vai explicar para a gente. Acompanha. Aqui no IFPB a greve está prevista a partir do dia 7 de junho. Ao todo, quase 10 mil estudantes em todo o estado devem ser afetados por essa paralisação. Vou conversar aqui com o professor Hélio de França, que também integra o comando de greve. Professor, explica para a gente quais serviços serão afetados. Os serviços principais são as aulas, porque atividade de fim de instituição de educação são as aulas, mas também as atividades administrativas, porque a gente tem a divisão de carreiras na rede federal de educação profissional e tecnológica, são os PCCETAIS, que são os técnicos, e a BTT, que são os docentes. Então, as assembleias de base deliberando pela greve, então, esses serviços serão afetados desses setores. Professor, será mantido um percentual obrigatório? Sim. Após as assembleias de base, a gente inicia a negociação com a reitoria para as definições da questão do funcionamento ali, dos 30%, dos setores que não podem parar. O que é a principal pauta de reivindicação de vocês? Nossa principal pauta é a recomposição emergencial salarial, reajuste, considerando as perdas inflacionárias que a gente teve aí nos últimos anos, né? A gente está aí há cinco anos, soma nas duas categorias, sem recomposição salarial com as perdas inflacionárias. Para os PCCETAIS, essas perdas, por exemplo, somam um pouco mais de 50% de perdas acumuladas inflacionárias, né? Então, é uma situação gravíssima de arrocho salarial, né? De precarização da vida que a gente tem com essa questão. Mas a gente também está deliberando, decidindo nacionalmente, definindo outras pautas, né? Pautas como, por exemplo, o orçamento, que as instituições de ensino federal vêm sofrendo perda de orçamento ao longo do tempo. Entre outras pautas, como a PEC 32, que a gente não conseguiu vencê-la completamente. Essas outras pautas estão sendo definidas em reuniões com entidades nacionais. Mas a principal, hoje, que já está definida, é a questão salarial. E greve a partir do dia 7. 13 e...